Graças a Deus não perdi a tampa, mas é Deus te dando, né? Que eu não perdi a tampa, e aí eu arrumei o barco, ali pra frente ali das bombas de diesel, arrumei o barco, não, o engate, né, da águia, e fui embora lá pro Kansas. E agora passando aqui de noite, abastecendo aí a Fênix e o prateado, o iniquino, freio novo, pneu novo na dianteira, rapaz, só o amortecedor novo também que eu coloquei na dianteira, que eu tava comendo o pneu um pouco, agora alinhou tudo, o caminhão tá andando mais, tá perigoso, hein? Tá andando pra caramba o caminhão, o caminhão tá de primeira. Aqui no canal Mirando é sei, mostrando a loucura. Vamos ver, estou usando, daqui 175 milha, vou usar, compro um lanchinho aqui, compro 175 milha, 4 horas de diário, meu mais, aqui é o trecho de serra, né? Mas eu tô aí com o horário folgado, mas tô perdendo tempo aqui nessa bomba devagar, tá muito lenta a bomba de gasolina nesse custo aqui. Alguma coisa, ou a gasolina tá no fim, não sei. Ó, eu coloquei lá pra abastecer 120 dólares. Como eu já tinha colocado alguma gasolina, creio eu que não vai dar os 120 dólares. Mas nós estamos no meu dia a dia aí, acompanha nós no canal e se inscreva e compartilha com os amigos pra me ajudar com o meu trabalho a divulgar aí, pra puxar a mudança dos brasileiros de um lado para o outro. Agradeço a todos aí que me seguem. E quem me segue também, um dia vai ver esse vídeo e vai ver o que eu tô falando. Graças, até mais. Bom dia, pessoal. Terça-feira eu já passei o estado, passei a debida do estado, já andei aí como quase 200 milha aí pra dentro do estado, tô perto do meu trinho. Parei aqui no posto, eu não olhei o nome do posto. Olha aí os caminhão, parado aí, ó. Os caras que devem estar fazendo o horário, né? Olha lá, papelão imprensado. Quem diz que aqui não tem papelão imprensado? Olha aí, ó. Recitragem. Tamborzão, não sei o que eu tive agora no tambor extra, né? Que os caras são doidos. Olha lá. Também no tambor. Olha aqui, ó. Caminhoneta heavy duty, ó. Pra fazer... É, off-road, né? Off-road, que eles falam. Pra puxar... Puxa até contendo aquelas caminhonetinhas aí, ó. Pra puxar cargo. Ó, dizem que aqui não tem lixo. Voltado, olha aí. Aqui também existe esporto, né? Porque aí vem os caras dos outros países aí, né? Aí os caras ficam fazendo porcaria ali. Mas não era pra ter aquilo ali, não. Tô entrando aqui no posto de gasolina. Vou no banheiro. Dar uma respirada. Marcado com o cliente pra carregar duas horas da tarde. Né? O cliente falou duas horas da tarde. Não dá pra ser antes. Porque ele também tava vindo de Charlotte aí. Pra casa dele. Porque ele foi lá em Charlotte. Assinar a documentação. Meter bronca lá. Vou encostar o caminhão duas horas da tarde. E pôr a carga pra dentro. E voltar ainda hoje. Até meia-noite eu trabalho. Não dormi bem essa noite. Frio. E não consegui ir no lugar no posto pra dormir direito. Dormi num lugar. Cinco horas da manhã o cara fazendo barulho. Passou lá um cara comigo. Desculpa do mal com o carrinho de golfe. Não me deixou dormir. Filha da mãe. Né? Mas não tá tão frio. Tá o frio de Curitiba. Mas de madrugada esfria um pouquinho mais. Tamo aí mandando bronca. Olha lá as carretonas. Olha lá as carretonas bonitas. Que eu gosto. Olha lá um ônibus ali parado. Boa tarde, pessoal. Tô aqui em Indiana. Eu vou tirar as coisas do caminhão e trilho. Vão me ajudar pra carregar. Olha aí, ó. Fênix. Prateado. Olha a casona. Olha aí a casona indiana. Tão indo lá embora pra Charlotte devido os amigos das crianças. Né? A pessoa consegue ir. Já vendeu essa casona. Não perguntei quanto é. Mas olha aí a casa do americano. Do brasileiro, quer dizer. Olha aí a casona. Bonito lugar. Olha que lugar bonito. Muito bonito. Agora eu vou tirar as coisas do caminhão e do trailer pra me poder arrumar. Olha as coisas aqui. Olha aqui onde eu tô. A casona. Aí a casa. Bonita pra caramba. Aí a Fênix. E sem ajudante. Eles vão me ajudar a carregar. Aqui na garagem aqui. Carregar isso aqui. Olha o tanto de coisa na casa. Também tem. Não pedi autorização pra filmar dentro da casa ainda. Pra vocês deixarem eu vou. Trator. Aquelas coisas no canto lá não vão. É doação. Dizem que já doaram aí pro pessoal da igreja. Se não doasse aquelas partilheiras ali eu ia pegar pra mim. Mas já doaram. Né? E se caber no caminhão. Porque é muita coisa pra levar, hein? Olha aí. Coisa pra caramba. Mas aí vamos. Vamos começar a carregar os trem. Mostrando aqui pra vocês. Olha aí as coisas dentro do. Da Fênix. Eu vou tirar as cobertas, né? Isso aqui é tudo equipamento. Ferramenta. Que tem que ter. Trava de carga. Aqui vou arrumar pra começar a carregar. As travas aqui no chão. As cobertas. Caixa de TV eu trouxe aqui pra usar. Aí eu vou colocar a rampa aqui, né? Pra ficar fácil pra carregar. Mas eu vou colocar aqui pra... No tripé. Pra filmar eu... Ajeitando as coisas. E vocês dando uma olhada. Aqui. A vida não é... Fácil como a turma pensa que é. Vou pegar aqui o tripé. O meu ninho de amor aqui tá bagunçado. Ninho de amor. Só cabe eu. Ninho de amor. Porque é o amor. A pênix, né? Com a águia. A águia tem um ciúme danado. Mas ela compreende. Ela trabalhou muito. Ela deu o começo com a Fênix. E o outro pequenininho que eu... Não lembro o nome. Ele não tinha posto o nome. Agora meus caminhões tudo eu tô pondo o nome. Mas em nome de Jesus vai dando tudo certo. Eu vou pôr aí no tripé. Até daqui a pouquinho. Começar a filmar de volta. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Boa noite, pessoal. Tô aqui no mesmo posto Pallet. Aqui em Indiana. Agora voltando no mesmo posto que eu abasteci. Antes de chegar no cliente. Acho que mais de uma hora. Tô aí no mesmo posto. Olha aí, ó. Uma hora e meia, né? Tô no posto Pallet. Tá um frio agora a noite aqui. Dando uma verificada. Olha como que tá o caminhão, ó. Só que ali é o pé. Só que ali é caído pra trás, né? Só que ali é caído pra trás, né? Olha como que tá. Olha como que tá. Olha como que tá. Olha, eu tô com o peso um pouco na dianteira. O trem. E o peso na traseira da Fênix, né? E eu tô ali caído, então ele tá... Aí tô pesadinho. Tô indo aí pra Charlotte, a minha cidade. Logo que vamos, né, pessoal? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E logo, logo estamos em casa. Se Deus quiser. Se Deus quiser, logo, logo estamos em casa aí. Vou rodar aí mais umas duas horinhas. Pegar um café agora ali no posto. Posto Travel... É, Pallet, mas Travel Center. Olha aí, ó. Trout stop. A turma aí é o movimento. Tá tudo. Trabalhando de noite e de madrugada. É, entrando na madrugada aí, ó. Tô cortando pra dormir. E eu vou dormir duas ou três horas da manhã. Mas até daqui a pouco, pessoal. Um abraço. Gostando no meu dia a dia. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.